Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Jana que está falando. Aqui é a tia Zina. E hoje eu trouxe uma brincadeira muito legal para vocês. É a brincadeira dos laterais. Vamos contar de 1 até 5? Vamos lá, Josiola? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu tenho 5 dedinhos aqui na minha mão. E aqui eu tenho 5 maletas. Essas maletas estão cheias de surpresas. Vamos ver o que tem aqui dentro? Olha aqui dentro dessa maletinha. Vamos ver. Olha, eu tenho 1 assim no tia Zina. 1 assim. Olha o número 1 aqui. Número 1. Agora eu vou abrir essa daqui. Vamos ver o que tem aqui dentro? Olha que legal. Eu tenho 2 mamadeiras. Vamos contar? 1, 2 mamadeiras. E aqui nessa caixinha? O que será que eu tenho nessa caixinha? Olha, eu tenho 3 brinquedinhos. 1, 2, 3 brinquedos. Olha que legal, crianças. E nessa daqui. Essa daqui. E essa daqui. E essa daqui tem bastante. Tá pesada, Josiola? Vamos ver o que tem aqui dentro? Olha, eu tenho 4 carrinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 carrinhos. Que legal, crianças. E agora eu vou para o último papel. Também está pesada. Está bem pesada. Vamos ver o que tem aqui dentro? Olha que legal. Temos tinta baixa. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Que legal o número 5. Olha, vocês podem brincar na casa de vocês aí também. Vocês podem escolher alguns objetos. Podem fazer a contagem. Pode pegar um brinquedinho. E é só vocês contarem. Vamos lembrar então os numerais? 1, 2, 3, 4, 5. Espero que vocês tenham gostado, crianças. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.